Fala galera, beleza? Bom gente, acabou de sair um novo promo code, beleza? Já vou estar ensinando, beleza? Vocês só vão ouvir no crono, vai precisar roblox.com, beleza? Barra promo code, eu tô muito feliz, né galera? Promo code, beleza? Gente, eu tô muito acelerado, porque eu tô muito feliz, beleza? Ih gente, vai demorar muito, beleza? Então, e bora lá, né galera? Vai demorar pra caramba a internet, é aí gente, carregou, se não pesquisar esse código aqui, ó, beleza? Roblox, beleza? Edu, Roblox Edu 2021, ó, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver, né gente? Peraí, vamos ver se eu escrevi raro, né gente? Gente, tá muito bugado, gente. Olha só, gente. Sim, gente, deu, beleza? Beleza, olha gente, eu calmei, calmei, calmei. Eu vou lá mostrando no... Pronto galera, eu entrei aqui, beleza? Vamos ver se deu mesmo, beleza? Gente, eu sou o terceiro, sei lá, né gente? Vamos ver se tá aqui. Aqui, gente, aqui, aqui, tá aqui, gente, tá aqui. Beleza, vamos lá equipar, beleza? Mano, mano, é muito... Vamos ver como é que ficou. Gente, que top! Olha gente, que da hora. Mano, eu gostei, hein gente? Olha só galera, bem top, beleza? Tô na hora de ouvir, espero que eu tenha gostado. Se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, beleza? O código tá nos comentários fixado. O boleiro falou e fui. Tchau.